Presidente, para a gente fechar, como é que está sendo tratada agora a questão da eleição, o planejamento, as estratégias? A gente vai ter agora, já no início de outubro, as eleições. Como é que o senhor está trabalhando essa reta final agora da sua campanha? Desde o início do meu mandato, nunca deixei de estar no meio do povo, até durante a pandemia. Nós resolvemos muitas questões, como por exemplo, os combustíveis, que influenciam diretamente na inflação. Com toda certeza, teremos agora o terceiro mês com deflação contínua. O combustível já é um dos mais baratos do mundo, levando-se em conta os países que não têm refinaria para tal. Também atendemos os mais humildes, já somos 21 milhões de famílias que recebem o auxílio Brasil de, no mínimo, 600 reais. Levamos água para o Nordeste, criamos o PIX, desburocratizamos muita coisa, somos o 7º país mais digital do mundo. Está tudo certo para o Brasil, como diz o Paulo Guedes, voar. Acredito na potencialidade do nosso povo. E a questão de voto, pelas minhas andanças, pelo Brasil em especial, nos últimos dois meses, se tivesse, nós não gravamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto